O cenário é de guerra, mas o que rola nesta arena é pura diversão e muita adrenalina. O paintball tem uma história protagonizada por madeireiros americanos e canadenses que usavam bolinhas de tinta para marcar as árvores que deveriam ser derrubadas. Em 1987 o jogo chegou ao Brasil. Para participar é simples, mas como em todo jogo há regras e equipamentos necessários. O paintball tem os requisitos mínimos de segurança que é exigido e nós temos aqui o colete e o capacete que são os materiais mínimos de segurança. A gente frisa a questão das regras todas com o pessoal, os praticantes. Temos duas modalidades aqui no nosso campo, que é a rouba-bandeira e a modalidade mata-mata. A arena está localizada na pub em Nova Mutum e esta galera de iniciantes me convidou para participar. Devidamente equipado, eu também aceitei o desafio de participar desta competição do paintball. Vamos juntos, pois promete muita adrenalina. Cada detalhe preparado especialmente para o jogo. As barreiras auxiliam para se defender, mas também para atacar a equipe adversária. Quem ganha é a equipe que eliminar primeiro. Realmente muita adrenalina e emoção. O paintball é um esporte que vem ganhando muitos adeptos aqui em Nova Mutum. Seja para jovens ou adultos, o paintball é uma pedida e tanto para quem curte muita emoção. Quem gosta de um espírito mais de ação, essas coisas assim, é um esporte bem radical, vamos dizer assim. E eu tenho 15 anos e gosto de praticar também. Pratico algumas vezes e é um esporte para todos, assim como qualquer idade vem. Claro, com uma sensação boa, né? E é um esporte bacana aqui, é bem frequentado e não tem uma audiência assim tão grande, mas vale a pena jogar. E é um esporte bacana aqui.